Música Good evening, we love food world, com Ricardo Fumanchu Antónia Settler E Antónia tem uma receita maravilhosa, muito maravilhosa E antes da receita, vamos pôr aqui um vídeo da nossa talentosa Virginia Aluli E o nosso herói trapelhão Dedé Santana A pôr aqui a falar para o mundo, por favor, ajudar Antonella Antonella precisa da nossa ajuda, a ajuda do mundo inteiro Ok, pessoal, eu vou pôr um vídeo antes da receita com Virgínia, uma amiga do Brasil Ela é uma singer, ela é muito talentosa, também temos um famoso actor e um herói de nós de quando eu era pequeno, nomeado Dés Santana, dos famosos filmes brasileiros de Trapelhões, Então, eles estão pedindo ajuda, para ajudar essa pequena garota, o nome é Antonella Antonella, então do mundo, por favor, assista-la E se você puder ajudar, vamos ajudar Antonella, ela precisa de sua ajuda Help from around the world Ok, pessoal? Ok E não esquecer, não esquecer Carlos Dias Sim, sim, sim Rafael Spaca No, no, no Carlos Dias Sim, sim, sim Rafael Spaca Sim, sim Não, não, não Não, não Não, não, não Samuel Spaca AFF E compartilhar Oh, não, não, não Olhem ief Claro Carlos Dias Sim, sim, sim Rafael ZPaca No, no, no Carlos Dias Yes, yes, yes Rafael Espaga No, no, no Ok Vamos ver este vídeo maravilhoso Antonella Antonella Com Virginia Lully E Dandé Santana Oi garotada, olá amigos do Giro da Baixada Essa semana Continua A homenagem ao nosso anjo Antonella Trago para vocês O meu amigo e nosso Trapalhão Dedé Santana Que também apoia essa causa Vamos assistir Mais perto Quero estar Senhor E te adorar Com tudo que sou Me render Glória Aleluia 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 Vier e me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, oh meu Deus E não importa onde estiver No vale o monte a dor Oi amigos, você me conhece, eu sou Dedé Santano Eterno de Estapalhão E estou aqui juntamente com a minha amiga A Lully, a Virgínia Lully Que é uma garotinha que eu carreguei no colo Mas quero engajar com ela também Nessa causa, nessa campanha Da garotinha Antonella Entre você também nessa campanha Vamos lá Hi guys, good evening from We Love Food World Ricardo Nones e Antónia Sáptimo Hello everyone Okay, today I'm gonna cook, start frying noodles with chicken So this is our recipe Okay We have nodos, chicken, paper, red paper, green paper, spring onion, onion, paper, garlic, and chili Meron tayong salt and soy sauce And sesame oil and sesame seed I'm gonna put at the end Okay guys Let's begin Okay guys, wow Onion Garlic I'm gonna put at the side Okay guys, I'm gonna put the chicken now And sesame oil And pepper So Next again E assim ficou. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E então tem cheesame olor. Não parece? É assim mesmo. Não é. E aí. E aí. E aí. Chile. Bom, bom. Ok, galera, vamos lá. Novos. Olha isso. Oh, é muito bom. Olha isso. Humane. É isso? Vamos lá. Carlos Dias, Elisabeth, Virginia, Lili, Vinha Comer. Oh, amazig. Mua! Olá, Carlos Dias, Elisabeth, Virginia, Lili, Dede Santana, Niki, Fá Oliveira, Marco Cesar, Luís Cacan, Chela Santini, Jura Tutoriais, oh, amigos, venham comer. Venham comer. Mua! Ei, pessoal, aí no Brasil, não esquecerem da campanha. Rafael Spaca! No, no, no! Carlos Dias! Sim, 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 sim! Rafael Spaca! No, no, no! Carlos Dias! Sim, sim, sim! Eu sou sim! Sabe toda a verdade sobre os trapelhões! O nosso talentoso Carlos Dias! Sim, sim, sim! Venham comer! E salvadora! Mua! Mua! Hum! Hum! Hu aí, people! Look at this! It looks yummy... delicious! Hum. Hum! Hum! Oh pessoal isto é como tocar uma guitarra Que delicia É como pintar uma guitarra É como tocar uma guitarra Pessoal estes noodles são mesmo boas Uma delicia Uma delicia Olha pessoal Olha só Muito bom Hum Hum Delicia Oh Estes noodles é tão delicioso Teste Obrigado por assistir Sim We love food world with Ricardo Fu Manchu António Sertimo In a kitchen We are Fire We are the world's best cooking couple channel Believe that Believe that Diz 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 Música Música